O amor nos faz progredir na fé. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Não é nenhum exagero afirmar que não existe nada que beneficie e enobreça tanto o ser humano quanto o amor. A inclinação natural de todos é buscar os seus próprios interesses, enquanto que o amor faz crescer, desperta os melhores sentimentos, promove o bem-estar. Buscar somente os próprios interesses frustra, decepciona, sobrecarrega a consciência e distancia as pessoas. Não faltam motivos para despertar a rivalidade entre as pessoas. Qualquer motivo pode ser razão para uma disputa. Isto gera divisões. Laços afetivos deixam de existir. Os lares são afetados, casais se separam. A igreja se enche de conflitos. Tudo isso acontece quando o amor não é o que permeia os sentimentos e as ações das pessoas. Somente o amor consegue fazer com que se veja o próximo como alguém importante, que merece cuidado e atenção. A questão que permanece é, de que forma esse amor pode ser despertado no coração humano? Ele não é fruto de exercícios, não resulta de uma filosofia pura e nem é transmitido geneticamente. O amor nos faz progredir na fé. O amor genuíno, verdadeiro, encontramos em nosso Salvador Jesus. O amor puro, perfeito, é revelado em sua vinda a este mundo com o propósito único de redimir e salvar quem nunca foi merecedor de tal benefício. Quem implanta esse amor em nós é o próprio Deus, por meio do Evangelho, pela ação de seu Espírito Santo. Na verdade, Deus implanta a fé em nosso coração e essa fé se expressa pelo amor. A prática do amor faz progredir na fé e dessa forma se estabelece um círculo positivo que edifica, reúne e gera as melhores coisas para a nossa vida. Que Cristo ocupe um lugar decisivo em nossa vida. Oremos. Senhor Jesus, entre em mim a vida pecaminosa, egoísta e orgulhosa. Purifica-me de tudo o que prejudica a minha relação com as outras pessoas. Cria em mim um coração novo de compreensão e amor para com o meu próximo. Amém. Amém. Amém.